É, bom, o papel tá pesado, hein, tá difícil, tá difícil, perdeu o fundo anterior, hoje fechou aí no positivo, mas é um sinal muito fraco, eu diria, de recuperação, tá, vamos ver se amanhã o papel ainda se anima a trabalhar acima dessa região aí da máxima de hoje, pra entender se ele pode retrair, nem que seja só pra um teste de resistência da linha dos R$56, aliás, eu ia achar bem bonito testar os R$56 aqui, esse papel americano, a Mer 3. A média móvel tá bem afastada aqui no gráfico diário, passando lá em R$62,80, o afastamento da média, ele abre, né, técnicamente, estatisticamente, abre uma oportunidade aí de retorno à média, né, quando o papel estica muito, se afasta muito da média, ou ele fica lateralizado e a média vai buscar o preço, ou o preço dá uma puxada forte e vai visitar a média, né, isso é um padrão, não é, não significa que isso tem que acontecer, mas pode acontecer, né, a gente percebeu aqui que o papel, quando se afastou muito da média, ele lateralizou e a média foi buscar, e isso é um padrão que a gente consegue perceber nesse mesmo papel em outros momentos, aí esticou muito pra baixo, o papel lateralizou, a média veio buscar o preço, e aqui tá acontecendo a mesma coisa, ele tá esticando muito pra baixo, agora a gente tem que entender se a média vai buscar o preço com o ativo lateralizando, as negociações, né, ou se vai dar uma retraída mais forte, como aqui, por exemplo, esse pedacinho aqui, que o preço se afastou da média, e depois ele se aproximou da média, a média ficou flat e o preço foi buscar essa linha aqui. Por enquanto, eu não tô muito animada com compra desse papel, não, tá, ele tá bem, tá bem com tendência de baixa, esse respiro foi muito curto, o que me traz, assim, a ressalva, né, da possibilidade de dar uma puxada até os 56, é o IFR, que tá sobrevendido, né, vamos ver se ele sai da linha dos 30 e passa pra cima.